Dando continuidade às desenhas de palhetas lançadas pela Ruby Rose. Pra quem ainda não conferiu, comecei com aquelas palhetinhas compactas com 4 opções de iluminadores. Vou deixar o link aqui. Como eu comentei, optei por fazer essas resenhas separadas. Porque dessa forma, nem eu nem vocês se confundem nas informações. Até porque a Ruby Rose lançou várias opções. Então assim eu consigo organizar melhor e mostrar pra vocês de fato a minha experiência, detalhes e o resultado do produto. No vídeo de hoje eu venho com a palhetinha Perfect Me. Palhetinha de contornos e iluminador. Dividida em produtos com textura cremosa e em pó. A palhetinha retangular, vem o nome aqui ó, Perfect Me. Ela é cartonada como a maioria das palhetas. Aqui na parte de cima vem os produtos com textura cremosa. E na parte de baixo, textura em pó. O primeiro aqui em cima é iluminador cremoso. Vou mostrar aqui pra vocês ó. O segundo é como se fosse um corretivo amarelado. O terceiro já tem um tom mais pra salmão. Também dá pra ser usado como se fosse corretivo. O quarto já é um coral. O último já é um chocolate. Já é um tom mais escuro. Falando em chocolate, a palhetinha tem um cheirinho que lembra um pouco do chocolate. Não é aquele cheiro de chocolate, mas lembra bem. E a maioria dos produtos em si tem nome de chocolate. No caso, esse último que eu mostrei pra vocês é Dark Chocolate, Milk Chocolate, Vanilla, Dark Perfect Glow, que é o iluminador. Aqui no meu braço tem tonalidades pra que vocês pudessem ver com relação à pigmentação. Bem pigmentados, com exceção do iluminador que não vai dar pra mostrar tanto aqui pra vocês. Mas ao vivo dá pra ver uma cintilância bem maior do que no vídeo. A textura dos produtos cremosos desses corretivos me lembrou bastante aquela palhetinha de corretivos da Ruby Rose. A única diferença é que eu senti que essa daqui é mais emolente. É menos seca. Inclusive, já até compartilhei com vocês que eu acho que é um corretivo bem seco. Tanto é que eu coloco algumas gotas de qualquer óleo facial pra poder diluir e espalhar melhor. Na parte dos pós, a gente tem dois escuros. Um mais clarinho, puxado pra amarelado. E tem um iluminador mais champanhe, meio pêssego com fundo dourado. Que inclusive, tô usando aqui e vocês já vão analisando o resultado. Aqui vocês já conferem a textura e a pigmentação dos pós. Os dois primeiros escuros que eu mostrei pra vocês, tem o tom de chocolate, marrom. Tem esse clarinho que quase não vai aparecer, que é o pozinho com fundo amarelado. E tem o iluminador, que eu falei com vocês, é um pêssego com fundo dourado. Achei a textura do pó fininha, macia ao toque. Ao leve toque você já sente a pigmentação e dá uma leve esfarelada. Se você mexer com muita força no pincel ou no dedo, você vai ver que vai sair bastante. Pra mostrar pra vocês a atuação dessa palhetinha aqui. Fiz a preparação dessa maquiagem, dessa pele, até os olhos, utilizando todos os produtinhos dessa palhetinha. Acho que é uma forma até interessante pra vocês verem como usar, pra vocês verem o resultado. E ver também as possibilidades, que a gente não precisa ficar preso só ao contorno e iluminação. Então se bora lá conferir como que eu usei os produtinhos dessa palhetinha. Vamos começar com a maquiagem, preparação, usando a palhetinha. Não vou usar base nessa maquiagem, como eu disse, a proposta é usar só a palhetinha. Então eu comecei usando o primer, o óleo, lágrimas de unicórnio como primer. Em seguida, vou usar os dois corretivos da palheta. Vou começar com aquele tom mais em creme, mais salmão. Dando uma neutralizada nas olheiras, aplicando em todas as áreas que eu preciso camuflar. Até porque, como eu disse, não vou aplicar base. Aplicando na pálpebra móvel e depois eu vou espalhar com a esponjinha. Só com esse corretivo a gente vai sentir uma boa neutralizada. Em seguida, eu vou aplicar o amarelinho, que ele vai dar uma certa iluminada. Vou aplicar por cima do salmão mesmo. Espalhando sempre com a esponjinha, pra neutralizar e ficar mais uniforme. A gente não vai nem sentir falta da base. Vocês já sabem que essa ideia é bem bacana. Agora eu vou pra parte do contorno. Não sou muito boa, gente, em contorno, em pasta, em creme. Mas eu tentei. Então eu apliquei nas áreas que eu sempre aplico o contorno. Afinei o nariz, aqui na área da bochecha, do maxilar, na testa. E depois eu fui espalhando com a esponjinha, pra dar uma uniformizada, pra ficar assim, mais suave. Agora eu vou fazer uma selagem com o pó amarelinho em cima do corretivo. Pra dar uma selada, não ficar tão marcado, dar uma uniformizada. E em seguida o contorno. Vou misturar esses dois tons. Ficou muito forte. Porque esqueci de tirar o excesso. Mas depois eu fui esfumando bastante, tirando o excesso. E aí ele foi ficando mais suave. Tem que ter bastante cuidado, que além de ser pigmentado, ele esfarela bastante. Agora o iluminador cremoso. Vou aplicar dando batidinhas. Bem na estêmpora, né? Aqui em cima, nas áreas que a gente aplica o iluminador, topo do nariz. Ele é bem suave. Ele é aquele iluminador pra você usar no dia a dia, sabe? Quando você quer um iluminado bem sutil. Aproveitei pra aplicar também no canto interno dos olhos e na pálpebra móvel. Já que a ideia da minha maquiagem é usar essas tonalidades mais iluminadas. Então fui aplicando com o dedo mesmo. E por cima de toda a parte onde eu apliquei iluminador, eu venho com o iluminador em pó. Ele já dá esse toquezinho puxado mais pro dourado. Eu achei ele bem lindo. Aquela coisa meio glow gold, cor de ouro. Ficou muito show. E apliquei também na pálpebra móvel. Fui praticamente selando aquele corretivo cremoso. Agora vou voltar com os dois tons de contorno. E apliquei na pálpebra móvel e marcando o côncavo. Ficou um sombrado bem bonito, bem coringa. E aqui tá finalizado. Só a pele. E agora vocês veem o resultado final. Com cílios puxiços, batom, sombra rente a raiz dos cílios inferiores. Que é a mesma da palheta. O que vocês acharam do resultado? Me deixem aqui nos comentários a sua opinião. Já usaram esse produto? Gostam dele? Acharam bacana? Eu penso que eu adoro palhetinha assim. Vocês já sabem, né? Super versátil, praticidade. Procurei na internet sobre o valor dessa palhetinha. E está na faixa de R$24,90 e R$30,00. Já no site da Ruby Rose eu vi por R$34,90, se não me engano. Mais caro do que outras lojas virtuais na internet. Loja física eu ainda não encontrei. Não sei o valor ao certo. Se você já encontrou na sua cidade, deixa aqui também embaixo nos comentários que ajuda bastante as meninas a saberem onde tem, quanto que está custando em cada lugar. No geral, gostei bastante dos produtos. Gostei do iluminador. Achei que ele dá um glow muito bonito. Sem contar que é aquele tom de iluminador que fica bem em todos os tons de pele. Achei a parte aqui do corretivo com pó, mas eu ainda percebo que ele dá uma leve acumulada. Eu não sei se eu apliquei muito, mas ele está dando aquela leve acumulada de leve, aquela marcadinha. Então, essa foi a resenha de hoje com a palheta Perfect Me, Perfect Me da Ruby Rose. Espero muito que vocês tenham gostado. Aguardem que no próximo vídeo será a resenha com as palhetas de blush, blush iluminador também. Teve muita gente que me pediu a resenha de uma palhetinha glow, glow alguma coisa. Não encontrei ainda, gente. Mas assim que eu encontrar, eu corro aqui para trazer para vocês. É o último lançamento, se eu não me engano, da marca que não para de lançar coisa para blogueira, YouTube, até consumidor. É muito difícil acompanhar, gente. Mas eu vou encontrar essa palhetinha. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, avalia aqui para mim, deixa seu like e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo, fique com Deus e obrigado pelo carinho. Tchau, tchau.